Uma região abençoada, que produziu grandes campeões. Oscar Schmidt no basquete, Sara Menezes no judô, Ricardo no vôlei de praia e no handball não seria diferente. Da região nordeste saíram 5 das 16 campeãs mundiais, representantes do Maranhão, do Ceará, de Pernambuco e da Paraíba. Duas delas fazem parte da nova geração e são pequentes. Estrearam na competição, ganhando medalha de ouro. Hanna nasceu em Recife, Elaine em Fortaleza. A central e a pivô estão entre as mais jovens do elenco que esteve na Sérvia. Mas em São Bernardo, na primeira fase de treinos da seleção feminina em 2014, elas servem de exemplo para as novatas. Eu falo que eu sou muito abençoada, sim. A maioria dos campeonatos, todos os campeonatos que eu participei na categoria de base, eu era destaque, eu era melhor central, eu era artilheira. E no primeiro mundial adulto eu consegui a medalha de ouro. Então isso marcou na minha vida e é o que eu levo comigo. Eu sou muito abençoada, eu falo. Foi na metodista em São Paulo que Hanna se destacou. Elaine defende a Força Atlética de Goiânia. Mesmo longe de casa, nunca esqueceram as origens. Porque a gente é muito guerreiro, eu acho que é uma qualidade nossa. Não que os outros estados não tenham isso, né? Mas a gente, o povo lá do Nordeste, a gente é muito aguerrido, sabe? É tudo muito difícil, principalmente no esporte. E para a gente conseguir alguma coisa, a gente teve que sair do Nordeste de casa. Todo mundo sai. Por onde passa, a dupla chama a atenção com muita simpatia e carisma. O sotaque é uma marca registrada. É diferente. A Hanna fala oxi, eu falo oxi, entendeu? É até a diferença dos dois. Só o xi que muda, mas é basicamente igual. O Nordeste, assim, falam que é igual, mas muda um pouquinho. Sempre tem o sotaque, nossa, bora, bora. Todo mundo fala, né? Aí lá em Fortaleza, agora que eu vim de férias, eu tô com o meu dicionário novo. Qual que é? Tenho maior limpeza. Uma maior limpeza que é uma coisa muito massa. Tem. Certamente as companheiras de seleção querem saber tudo sobre o Mundial da Sérvia. Mas Elaine e Hanna têm muitas outras coisas para ensinar. É que eu sei a porta estrela que tem que brilhar.